Música Fala galera, eu sou o Caio e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Anime The Night. Hoje eu vou trazer pra vocês as raridades mais odiadas pela comunidade de Yu-Gi-Oh! no geral. Existem algumas raridades que são muito aclamadas pelo público, mas também existem algumas que tem pessoas que não conseguem simplesmente escutar o nome, que consideram já papel lixoso, não importa qual seja a carta, principalmente se forem colecionadores. Então hoje eu vou trazer pra vocês as três piores raridades na concepção dos jogadores de Yu-Gi-Oh! no geral, baseado em pesquisas aleatórias que eu fiz em toda a minha vida. Mas antes de continuar esse vídeo, já deixa o like aqui e se inscreve no canal se você não é inscrito, que ajuda muito, sério, deixa o like aqui, custa nada, cara. Então bora pro vídeo. Tenham em mente que todas as raridades que eu vou mencionar aqui são odiadas pela comunidade, mas eu vou colocar da menos odiada até a mais odiada no final. A primeira raridade odiada desse jogo é a Starfoyle. E o que seria Starfoyle? A Starfoyle é aquela carta que você já deve ter pego e pensado, cara, isso é uma raridade ou isso é comum? Porque você fica realmente na dúvida. A carta tem um brilho muito simples e são informações de estrelinhas. É como se fossem estrelas caindo sobre a carta e você fica em ser comum. Isso é falso. A galera realmente não gosta muito desse tipo de raridade, justamente por esse argumento que eu falei pra vocês. Porque remete muito à carta falsa. Antigamente, com certeza, você já comprou aquelas cartas na banca de revista, onde elas eram maiores e apresentavam ser cartas do tamanho do card game original, já que antigamente existiam os minicards que também eram falsos, mas não tinham brilho nenhum. E aí chega essa carta grande e maior com aqueles brilhos de estrelas e qualquer outra coisa que parece meio holográfico de fundo. E aí surgiu o Stafoio, que foi uma raridade que não caiu muito bem. Até hoje eu não conheço alguém que goste muito dessa raridade. Eu particularmente sou o tipo de cara que, se a carta abrir a qualquer coisinha, eu já acho ela mais legal do que a carta comum. Inclusive, eu acho o Stafoio mais legal do que a carta rara normal. Mas geralmente a galera da comunidade do Yu-Gi-Oh! no geral não gosta dessa raridade. Essa raridade você pode encontrar na Battle Pack Epic Dawn. Então, fica a seu critério se você gosta dela ou não. Se você gosta, deixa isso aqui nos comentários. Se você não gosta, também comenta aqui. Mas vamos para a próxima raridade que também é muito odiada. A segunda raridade que também é muito odiada, ela é meio que faz parte ainda das Stafoios. Mas elas são um Stafoio diferente, que é chamada de Mosaico Harry. O Mosaico Harry é nada mais e nada menos do que a mesma coisa, a mesma proposta da Stafoio básica com as estrelas. Sendo que em vez de ter estrelas, são mosaicos, são quadradinhos. Vocês já devem ter visto alguma desse tipo por aí. Eu, particularmente, ainda prefiro a Mosaico Harry do que a Stafoio básica com as estrelinhas lá, porque eu acho a estrela meio brega. Os quadradinhos assim aleatórios ainda caem melhor pra mim. Eu tenho até alguns aqui, mas eu acho mais bonito a Mosaico do que a Stafoio mesmo. Mas não tira o mérito de que ela ainda assim é odiada pela comunidade. E, geralmente, você vai encontrar nos lixões de qualquer pessoa. Em terceiro lugar, essa aqui eu tenho certeza que vocês já ouviram a galera falar muito mal. Se eu mandar qualquer foto no grupo agora, eu juro vocês, eu vou fazer até o teste. Eu vou falar bem desse tipo de carta aqui no grupo e vou mandar o print pra vocês, que é Gold Harry. Mas não é qualquer Gold Harry. A primeira Gold Harry que saiu, a Gold Series, ela era muito bonita. Pelo menos eu acho. E ainda tem gente que não gosta de Gold nenhuma. Mas essa é menos chiada. Essa galera reclama menos. Porque era um Gold mais bonito. Era uma coisa mais, sei lá, parecia um ouro queimado realmente. E não essa. Que é a PGLD. No caso, a Premium Gold. A Premium Gold realmente foi um fiasco. As cartas parecem muito feias. Não dá nem pra enxergar direito, às vezes, o nome da carta. Porque fica aquele brilho exagerado. Vem uma coloração muito diferente. Sem falar que a qualidade das cartas eram mais finas. As cartas começaram a dobrar mais fácil. E não entendi realmente o que a Konami tentou com isso. Mas realmente, ninguém gosta muito de Premium Gold. Eu literalmente, assim, não tenho muito problema com raridade. Como eu falei pra vocês. Se a carta brilha pra mim, já é uma vantagem. Mas eu tenho que admitir que as Premium Golds não casam muito com algumas cartas. Tem até algumas cartas que ficam bonitinhas nela. Mas, na maioria, essa raridade é rejeitada pela comunidade. A comunidade odeia Premium Gold. Se botar Premium Gold na frente deles, os caras são capazes de rasgar. Sério, a galera odeia Premium Gold. Porém, contudo, no entanto, ainda existe uma última raridade que consegue superar o ódio dos players pela Premium Gold. Que seria, vamos rufar os tabores, nada mais e nada menos do que Platinum Rare. Cara, o Platinum é odiado escarradamente. Eu acho que eu sou a única pessoa do mundo que gosta do Platinum Rare. Porque todas as pessoas que eu conheço não gostam. Eu já perdi de passar cartas porque era Platinum. Tipo, o cara queria, ah, eu quero Comum. Aí eu, olha, cara, não tenho Comum, só tenho Platinum. O cara, não, Platinum eu não quero, Platinum é muito feio. Pô! O cara não quer Platinum, mano. Só porque é Platinum. Ele prefere Comum do que com Raridade, mesmo sendo Platinum. Então, realmente, Platinum é odiada por todos. Se você gosta de Platinum, comenta aqui pra eu não me sentir sozinho. Porque, geralmente, todo mundo odeia. É um consenso da comunidade. Tipo, todo mundo odeia essa raridade. E você vai encontrar essa raridade nada mais nada menos do que, especificamente, na box dos Noble Knights. Que foi lançada lá em 2014. E olha só que interessante. É especial TCG. Ou seja, você não vai encontrar isso no OCG. Realmente, eu entendo que ela tem uma pegada meio gold. Porque ela é como se ela tivesse as bordas todas da mesma cor da raridade da carta. Ela tem uma pegada meio gold, sendo que metálico. Em vez de ser dourado, ela é prateada. Então, é por isso que é Platinum. E aí, realmente, eu entendo que o pessoal que já não gostava muito da gold, não vai gostar muito da Platinum. Mas, assim, eu, pelo menos, acho bonito. Eu, realmente, não tenho problema com nenhuma. Mas é isso, galera. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like. Se inscreve no canal. Se vocês odeiam Platinum Harry, comenta aqui quais raridades vocês odeiam. Se eu deixei alguma faltar. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. E até a próxima.